Olá, todo mundo! Boas-vindas ao Ressaca Tatuí, um encontro que acontece depois de um encontro. Pois é, na sala Tatuí existe o Clube Tatuí de Leitura, que uma vez por mês se reúne para discutir uma obra literária independente. E aí, geralmente, um dia depois, vem o Ressaca Tatuí, um encontro aí sem público, para todo mundo, com alguns dos membros do Clube Tatuí de Leitura. Geralmente um dia, porque a Ressaca dessa vez foi tão forte que precisamos de dois dias. Pois é, o Clube Tatuí de Leitura acontece às terças-feiras e nesta quinta-feira estamos aqui reunidos. Bom, eu sou o João Varela, estou aqui com a minha amiga Maria Paula Coelho, com o meu amigo Flávio Marques e com a minha amiga Luisa Moraes para falar sobre isto aqui que está nas minhas mães. O que é isso aqui que tenho em mãos? Maria Paula Coelho, por favor, me apresente. Olá, boa noite a todos. Bom, esse livro é um livro bastante especial, chamou O Ausente, do Edmilson de Almeida Pereira, é publicado pela Relicário. Estou com o meu aqui, mas o meu tem umas marquinhas aqui do lado. Esse é o livro que a gente discutiu nessa terça-feira no Clube de Leitura, e é um livro bastante incomum para as nossas discussões, e acho que até para os clubes de leitura, como diz a Maíra, a editora, ficou surpresa com a escolha do livro, tudo, porque é um livro exigente, é um livro denso, é um livro muito bonito, impressionante, mas que, conforme a gente foi discutindo no nosso WhatsApp antes da leitura, eu via os leitores sendo derrubados pelo livro, parando, interrompendo, ou tendo bastante dificuldade de continuar, porque a linguagem é muito trabalhada nesse livro, é impressionante a forma como ele escreve, é diferente do habitual, então é um livro que você precisa sentar e ter foco, e se dedicar a ele, para que você consiga entrar nesse mundo do inocêncio, que é o personagem principal. O livro tem uma história que se passa em poucas horas da madrugada, então ele está à noite pensando numa decisão que ele precisa tomar, e ele tem que tomar antes de amanhecer, para que a Adeja, sua companheira, não esteja acordada, então são poucas horas onde ele revive tudo no pensamento dele, a vida, a saga dele, a predestinação que ele tem nesse livro, e ele precisa fazer um fechamento da vida dele, tomar uma decisão, só que você está junto dentro da cabeça do personagem principal, e viajando com ele nas histórias, numa linguagem muito, muito trabalhada, então é um livro que é exigente, é um livro muito bonito, mas que precisa muito de uma dedicação para ler. Tá certo. Bom, estamos passando a bola para ti, Flávio, como é que foi lidar com essa leitura exigente? Bom, primeiro você concorda que é uma leitura exigente, e se sim, quais são as suas impressões sobre essa leitura? Então, apesar dos avisos da Maria Paula, para mim foi uma surpresa mesmo o livro, porque ele é um livro que exige muito mesmo do leitor, não é um livro simples, não é um livro, como a Maria Paula disse, é uma história que se passa em poucas horas, no final de uma madrugada, mas ele volta atrás, ele conta episódios anteriores, e também numa coisa muito sequencial, é tudo de uma maneira não linear, e com uma linguagem extremamente rebuscada, é uma linguagem cheia de metáforas, cheia de metáforas, de metáforas, é uma linguagem muito poética, não é à toa que o autor é um autor conhecido por ser um autor de poesia, mas é uma linguagem muito poética e com muitas, muitas metáforas, é uma linguagem que não é habitual a gente encontrar numa novela, então, é uma leitura que realmente exige muito do leitor, é uma leitura difícil, a história em si, o enredo resumido, ele pode ser muito simples, mas o desenrolar da história é que é o complicado, é uma leitura bastante exigente, eu demorei muito para ler, geralmente eu leio as coisas de uma maneira mais rápida, e esse eu tive que voltar, na verdade, eu quase desisti de uma certa altura, e acabei voltando, e reli, e fui me acostumando mais com a leitura dele, com o jeito dele escrever, e acabei gostando muito também do livro, eu acho que o livro é uma preciosidade, é um livro diferente, é um livro que não é para todo leitor, e eu acho que não dá para você pegar, sei lá, os ginasianos que estão se interessando por literatura e recomendar um livro desse de cara, porque ele exige um leitor mais habituado a um tipo de leitura que exige do leitor, então, acho que é uma leitura realmente difícil, João, acho que não é uma leitura simples, mas é uma leitura, como a Maria Paula disse, é uma leitura apaixonante, eu acho que, assim, poxa, é difícil a gente prever isso, mas eu tenho a impressão que ele vai ter muito sucesso como um contador de histórias, um novelista, e com uma linguagem que já nesse primeiro livro em prosa, ela é uma linguagem muito especial, e eu não conheço ninguém, hoje em dia, no Brasil, que esteja escrevendo com esse tipo, aliás, até tem, estão começando a aparecer alguns com uma linguagem mais repostada, mas eu acho que não com uma linguagem tão trabalhada como esse, é um livro curto, mas a gente parece que leu mil páginas depois que terminou, as cento e poucas, as cento e vinte e poucas do livro. Eu gostei, acho que foi uma experiência de leitura muito boa, aliás, no Clube Tatuí, eu tenho tido uma ótima experiência de leitura, de leituras, e essa foi diferente de tudo, mais difícil, diferente, mas acho que foi, para um leitor que gosta disso, acho que foi meio que desafiador, e terminar, e tentar digerir esse livro, foi uma coisa bem legal, eu achei bacana. Maravilha, e olha só o seu percurso, de quase desistir para apaixonante, olha que interessante isso, de quase que você deixou de lado, de repente apaixonante. Luísa, o seu percurso de leitura tem similaridades com o do Flávio, da Maria Paula? Conta para a gente, por favor. tem sim, eu, o personagem principal, ele nasceu em Pelicado, e eu escrevi no nosso grupo, e é um livro em Pelicado, porque ele está fechado, mas, apesar dele não ser um livro para todo leitor, ele é para muitos leitores, porque quem gostar de poesia, vai gostar do livro, quem gosta de um Manuel de Barros, vai ficar fascinado, ele fala coisas como, sempre os ouvi dizer, que o silêncio em mim era precipitado, ou, no quintal, um galo estoura a escuridão. Ele é, para quem se interessa por poesia, ele é, para quem quer desvendar uma história, e ver o que está acontecendo, que gosta de uma linguagem regional, e eu acho que ele tem muitos leitores, e ele, quando a gente termina, é como uma, vamos começar outra vez, quem sabe agora eu possa fazer uma outra leitura. Que demais. Conta para a gente o que é um em Pelicado, eu não sei, não sei se é ignorância total minha, mas eu até a leitura desse livro não fazia ideia do que é um em Pelicado, você viu? É, temos dois médicos, né, então, acho que é melhor eles explicarem o que é um em Pelicado. Mas é legal, até você falar, o que você sacou da leitura do em Pelicado? É, o em Pelicado, para a área técnica. Exatamente, ele está envolvido, né, o livro seria numa bolsa, ele não está, todas as coisas não estão claras, ele tem que sair de dentro para respirar, né, agora eles contam o que que é em termos médicos mesmo, uma criança, um bebê nascer em Pelicado. Isso, dê uma nota aí para a estudante de medicina Luísa Moraes, aí se ela está, se ela pode passar no teste. Ela está bem. Ela está bem. Mas e aí, o que que é esse em Pelicado? O que que ele significa na história, pessoal? E conta um pouquinho dessa parte mais técnica, tudo, com as consequências. Nada de demais, nada muito misterioso, o em Pelicado é o bebê que nasce ainda envolto no saco amniótico, né, então, é muito raro você ver um bebê que sai, assim, se você colocar nas imagens, filmes, no Google, alguém mandou lá no grupo, eu achei barato, porque, e o Flávio até falou, com as cesáreas, né, às vezes você ainda vê, ainda consegue tirar mais os bebês cobertos, completamente cobertos num saco amniótico, então, ele tá lá, você vê aquela coisa cobrindo, envolvendo ele completamente, a placenta e tal, e depois você rompe o saco amniótico, é como se a criança tivesse dois partos, né, o que sai da mãe e o que sai do saco amniótico, e isso é uma coisa pouco comum, né, e ainda mais numa região tão longínqua, o ausente é a região onde se passa, né, parte dessa história, então, lá, e não só lá, porque eles mesmos, acho que em alguma das críticas que eu li, eles falam que isso, séculos atrás, na Europa, também tinha essa ideia de precioso, de alguém abençoado, né, que tem uma missão na vida, que nasce em pelicado, e é isso, ele tem uma sina, na verdade, né, o inocêncio nasce em pelicado, então, a missão de vida dele é curar, né, então, ele sai predestinado, eles dão pra ele essa missão logo de cara, né, e é essa questão do livro quase todo, ele questiona isso, né, ele tem essa, ele cumpre a sina de uma certa forma, e às vezes não, né, isso é muito interessante quando ele não cumpre, mas ele vive com essa obrigação imposta pelos outros, né, esse destino dele é externo a ele, né, então, é um, ele fala em algum momento do livro uma coisa muito bonita que o Ricardo citou ontem, que ele fala que os meus direitos estão na cabeça dos outros, né, então, é, ele recebe isso, aceita, porque começa a exercer esse papel de cura quase que de forma aleatória com a primeira personagem que vem chorar por causa do marido e ele está na casa e tal, mas ele passa o livro todo questionando e se sentindo culpado porque ele recusa isso internamente, né, então, essa é a grande base, eu acho, desse livro, mas ele questiona tudo, ele questiona a vida, ele questiona a religião, ele rejeita muita coisa, ele, mas ele diz bastante por que ele rejeita, é bonito de ver ele descrevendo como, como ele vê o ser humano exatamente igual a pedra, a planta, o rio que passa e tal, então, ele rejeita muito essa ideia do ser humano como algo muito especial na natureza, né, então, a gente, como essa ideia de que a gente é maior que as coisas, né, e ele coloca tudo no mesmo plano, né, então, ele rejeita a religião, mas eu acho que ele rejeita a forma da religião, né, mas é, é muito bonito, então, o empelicado é isso, né, acho que deve ser extremamente raro ver uma criança assim, e ela, nessas regiões, tem um simbolismo na comunidade, né. Você já conhecia esse simbolismo do empelicado antes? Não, sim, não, eu já tinha, já tinha lido sobre isso, né, existem vários simbolismos, assim, por exemplo, do rei, né, do toque do rei que curava as escrófulas na Idade Média, então, quando o rei vinha a público, todo mundo queria que o rei tocasse, não é porque ele era, não por causa da fama do rei ou celebridade, mas é porque o toque do rei tinha a possibilidade de curar doenças, e essa coisa do empelicado é muito, é medieval isso, é muito antiga, essa crença de que o empelicado tinha poderes de cura, e no livro ele abraçou isso, né, meio sem saber como, meio sem querer, ele não teve um, assim, a impressão que dá é que ele realmente tinha, ele teve várias curas, na história dele, ele conseguiu várias curas, mas ele não sabia nem muito bem como, mas, e ele não entra em detalhes nas curas, mas a sensação que dá é que era uma coisa extremamente trabalhosa, ele passava, às vezes, uma noite inteira trabalhando nessa cura, ele terminava esgotado, e aquilo, mas ele não sabia muito bem como, ele não teve um treinamento, ele não teve nada, e a gente, também ele não descreve, a gente acaba não sabendo bem como ele fazia isso, a única vez que ele descreve um pouco mais foi uma coisa diferente, as outras, os outros episódios de cura, ou de tentativa de cura, ele não descreve, mas ele, aparentemente, ele teve sucesso nessa carreira, mas, de fato, ele não, não, não gostava muito, não sei se ele não gostava por causa das práticas mesmo, do dia a dia, ou porque, ele não foi uma escolha dele, né, eu acho que ele acaba ficando, passando essa coisa pra gente, meio dúbia, de que ele não gostava porque, muito, porque não foi uma escolha própria, foi quase uma coisa, uma coisa távica, ele nasceu pra ser isso daí, e não teve como escapar, não teve alternativa, né. Pois é, e é justo daí que vem o conflito, né, depois que ele, que ele lida com o Zé Vitor e tal, bom, deixa eu falar mais um pouquinho então com vocês da área, né, de curar pessoas, teve um, teve alguma relação, deu pra fazer alguma ponte com o, com a prática de vocês, ou uma coisa completamente alheia, não tem nada a ver, né, é outra coisa, vocês já se sentiram um pouco com esse dever também? Toca com vocês de uma maneira especial, particular, ou não? O que que vocês têm a dizer? Flávio, Maria Paula? Eu, eu particularmente, João, eu, eu me lembrei, assim, em algum momento, muito do meu começo como médico, né, das meus primeiros dias de residência e tal, e, porque, assim, até então, no treinamento médico, a gente já tá, muito, muito cedo, né, a gente já tá em contato com, com as pessoas, com os doentes, com as doenças, e estuda muito mais as doenças do que os doentes, né, na verdade, e a gente, é, mas chega um momento em que a gente sempre, não é a gente que toma as decisões e que faz a coisa, o processo de tratar de alguém sempre passa por discutir com alguém mais experiente quando a gente é, quando a gente é estudante. Quando a gente vira médico e residente, em especial, claro, a gente continua tendo essa coisa da discussão, mas algumas coisas começam a passar, algumas decisões começam a passar pra mão da gente. e existe uma sensação assim, de, poxa, como é que eu vou fazer isso, né, como é que eu vou enfrentar essa situação, né, e a gente não tem esse conflito que ele tinha porque não é uma coisa de destino pra gente, né, ou será que é, não sei, mas a gente tomou uma decisão consciente, a gente escolheu aquilo, a gente se preparou, a gente, mesmo assim, existe uma dificuldade tremenda na hora que você começa a enfrentar os primeiros pacientes e dizer assim, puxa, agora é muito por minha conta, eu vou ter que resolver isso daqui, como é que eu vou fazer, né, e aí é que esse treinamento profissional é que é uma coisa impressionante porque a gente começa a perceber que a gente sabe fazer, a gente, o ritual a gente conhece, pode ser que a gente não conheça aquela doença especificamente, a gente vai precisar estudar mais, vai precisar entender mais, mas existe o ritual, ele começa a aparecer porque a gente foi treinado pra isso, então, poxa, a definição de medicina passa por um conjunto de ciências e artes, eu acho que esse lado da ciência, a gente vai, na formação da gente, ele é muito forte, agora, esse lado da arte, a gente é informado disso, a gente é treinado disso, mas essa arte, ela só se desenvolve com o passar do tempo e eu tive essa sensação durante a leitura dessa coisa de chegar lá e curar e essa coisa, não, agora é comigo, eu que preciso, essa responsabilidade é minha e agora é comigo, então, eu tive uma sensação desse tipo na hora da leitura. Legal, e você, Maria Paula, como é que você lidou com a sua situação empelicada? Eu acho que, assim, pensando no inocêncio, ele ele é muito honesto com o que ele sente, a gente vê isso, ele coloca vários questionamentos, eu acho que ninguém tem nem coragem de dizer, e ele diz aqui, eu fico pensando quem que é esse autor para dizer algumas coisas, mas ele, como ele acho que nunca teve certeza, ele não está convencido de que ele tem poder de cura, ele tem, ele se esforça, mas ele não sabe nem o que faz direito e ele vai vai fazendo, isso é um peso enorme para ele, então, ele questiona várias vezes e ele tenta traduzir o que ele sente com essa com essa missão dele, e ele sente uma culpa enorme por rejeitar internamente essa missão que ele não escolheu, então, tem partes, pequenos trechos onde eu vejo esse desespero dele, e ele fala, acho que uma parte muito incrível é quando ele está com o Zé Vitor, que é um bandido, mas não daqueles que saem dando tiro, ele fala, porque é alguém que vai tirando dinheiro dos mais pobres, vai fazendo fraude, é alguém mal, mas é bom, ele não consegue definir muito o Zé Vitor, mas o Zé Vitor é um cara que está para morrer e que reconhece o inocêncio como um igual, e o inocêncio como um herdeiro, um predestinado, e ele, o Zé Vitor, recusou essa prática, e ele é ruim, o Zé Vitor, e ele pensa que o Zé Vitor vai morrer, ele não vai fazer todas as etapas da cura para o Zé Vitor, porque o Zé Vitor pede para ele não completar o ritual, e ele depois ele fala, é crime deixar morrer quem é ruim, ou é um jeito de equilibrar a balança, então você vai acompanhando ele em algumas ponderações que ele faz no livro, que você fica em dúvida se esse papel de cura dele, de abençoado por seu empelicado, e tal, se é realmente assim, ou se ele também já fez várias, tomou várias decisões desse tipo, com outras pessoas doentes que ele julgava ruins, ou tal, mas ele fala, ele sofre muito com isso, ele fala, o poder que me deram foi para remover o fundo do açude, então, é impossível isso, e ele fala que ele, para ele curar os outros, ele precisa adoecer, ele precisa dobrar os joelhos e morrer, então, eu acho que essa, essa luta dentro dele, de ser alguém com uma missão de cura, e também ter um poder de decidir não curar, está lá, finge que cura e deixa o sujeito morrer, tudo é uma coisa que tem um embate enorme dentro dele, então, acho muito interessante, porque ele declara isso para a gente, e a gente fica remoendo essas observações dele, e tal, então, eu acho que é quase, é impossível traduzir o que a gente, né, Flávio, acho que todo mundo da área da saúde sente, quando de repente você é um residente, você tem lá seus tutores, não sei o quê, passo, vira o ano, alguém fala, bom, agora vai. É, agora, agora, agora é por sua conta, se vira, né? essa transição de você ter uma coisa, alguém experiente para se apoiar, né, e de repente você tem que traçar seus próprios caminhos, tomar suas decisões, você tem um monte de pensamentos internos, de dúvida, de que você, por mais que se esforçou, você não deve ser capaz de fazer essas coisas, você vai fazer sozinho, então, eu acho muito difícil, e eu vejo isso nele, né, ele não consegue definir muito as coisas, porque ele nem define muito o papel dele no mundo, né, mas é muito interessante essas dúvidas. Eu não sei se você também tinha isso, mas eu, nessas primeiras vezes que eu tive que assumir o tratamento mesmo das pessoas, que foi tudo por minha conta, eu atendi, assim, meia dúzia de pessoas e eu estava esgotado, para mim era um, era a sensação que ele tinha mesmo de esgotamento, e eu atendia, era pouco, mas aquilo para mim era um esforço, que era, quase físico. É, mas não é físico, você está esgotado, né? Esgotado, não é um esforço físico, mas é um esforço que o físico reclama também, porque é um esgotamento mesmo, né? Eu não sei se você também tinha isso. Eu tenho até hoje. Sim. Mas é que, a gente vai, a gente vai enveredando, a gente vai ficando mais experiente, a gente vai enveredando por uma área que a gente domina mais, a gente vai tendo uma bagagem maior, a gente vai ficando um pouco mais, né? Porque se fosse daquele jeito para o resto da vida, ia ser terrível, né? É. Eu acho que é a sensação que ele tem, né? É. Dessa coisa terrível, porque toda vez é aquilo, né? E que ele não abraçou, né? E que ele não escolheu, né? Ele não escolheu. Então é muito difícil, eu acho. E ele não só não escolheu, não só não escolheu, como ele também não tem muito como sair, porque é uma coisa de destino traçado, né? É. não tem como sair, né? Bom, a gente começou o papo falando sobre que a linguagem é rebuscada, e eu acho que a melhor maneira de entender essa parte, né? Porque o enredo acho que já está, já ficou mais ou menos claro, né? Mas a linguagem eu acho que a gente pode conhecer mais lendo um trecho, né, Luísa? Você separou um trecho para ser lido? Aquela hora que eu falei, eu ia ler exatamente ele sobre o empelicado, porque ele fala... Então, vamos lá, vamos lá. Era assim, dizem por aqui que um empelicado nasce coberto e segue coberto pela vida toda, ou pela vida inteira, que é muito o que eles estão falando, né? Ele, a vida inteira, ele tem sua pele e sua armadura. Ele, como não foi uma escolha dele ele nasceu assim, eternamente ele ficou sendo colocado nas situações como se ele tivesse revestido com essa pele e essa pele era a sorte e a tristeza dele. Mas o livro, além desse fato e de ser muito poético, ele faz muitas referências. Ele tem referências à mitologia, tem um trecho que ele fala sobre o Abelardo e a Eloísa, ele tem várias frases que ele brinca com frases populares, por exemplo, se não os burros vão dar com os seus parentes na água. Outro que ele fala que para mim é muito interessante, era aí que eu vou achar onde ele está. Amarrar a linha na vara e jogar no açude com a isca na ponta, que esperança se não vier peixe, virão as palavras. que de certa forma é isso que ele fez, ele ficou o tempo todo trazendo essas palavras para a gente pescar e para a gente nessa pesca entender a história. Eu tenho uma confissão a fazer, viu, Luísa, Maria, Flávio. Eu, depois da parte do Zé Vítor, quando ele começa a se questionar e tudo mais, eu me desconectei do enredo de uma forma que eu não conseguia mais entender o enredo. Eu já estava pescando frases, você está falando em pesca, me veio essa ideia. Eu estava gostando das frases, me entendendo aqui, acolá, mas eu não sei se de repente teve um pico de dificuldade ali que começou a me pegar e eu já estava num ritmo de leitura que eu estava gostando de manter, mantive, não sei, mantive a quinta marcha ali e não olhei para trás, sabe, meio que realmente me perdido o enredo, sabe. Fiz errado, fiz certo, aconteceu isso com vocês também? O que vocês acham disso? Só para todo mundo saber, essa parte do Zé Vitor, ela acaba na página 30, ainda tem umas 100 páginas contínuas. Sim, sim, é justo como a divisão, a página fica preta e tal, aqui, olha. É, foi bem no começo, mas o, não, eu acho que não, acho que isso é uma das coisas que a gente falou ontem, né, num livro, quando você começa um livro que você já percebe um estranhamento, né, porque esse você percebe logo de cara, né, ele começa, ele tem essas, tem três blocos, o primeiro bloco tem a primeira página preta e o último bloco também, né, mas ele já, de cara, na primeira frase, já diz como é que vai ser a sua leitura, porque ele começa, sob o lençol de algodão de Anira Dormi, dá para ver no tecido os grumos de um fio que não foi estirado por inteiro, desde a cinterna no tempo, o dos sonhos, que tanto bem lhe faz, você já começa a achar que essa leitura não vai ser, ela foi ali, ele foi aqui, ela fez isso, que vai ter uma dificuldade, assim, um namoro diferente, então, eu sempre sugiro, e isso exige tempo, né, que você faça uma leitura inocente, assim, que você vá namorando o livro, vai lendo, é que lindo esse trecho, grava, não sei o que, a história escapou, vai tentando deixar essa linguagem entrar, sabe, vai tentando não criar muita inimizade com o livro, não procurar muita explicação, perdi, não sei onde é que ele foi, mas ele saiu da infância, agora ele está no leito de morte do fulano e tudo, vai lendo, porque depois, quando você está, parece que o livro faz uma amizade com você em algum momento, parece que vai ficando menos duro, né, e aí você começa a compreender a situação deles dois, você começa a compreender, ah, bom, então, ele não está indo em lugar nenhum, na verdade, ele está só lembrando, ele está lá dentro, né, ele continua naquela cama deitado com a Deja, né, e aí você vai vendo a culpa, você vai vendo as negações dele, as rejeições, as pessoas que passam pela vida e tudo, e você vai ficar enamorado pelas palavras, porque são inúmeras, inúmeros recortes de pequenos trechos incríveis que ele fala, pequenos insights, frases, é assim, você vai ficando encantado, e aí depois, né, eu acho que vale a releitura do livro, porque aí você, o livro já mora em você, entendeu, o estranhamento já passou, aí eu acho que vale, então, peraí, que agora eu vou, eu vou tirar a limpa, essa história, porque se a gente já compra a briga de cara, né, com essa linguagem, é um embate muito difícil, né, e a gente viu isso na discussão do livro ontem, muitas pessoas não conseguiram, terminaram, não pararam, porque fica querendo aquela explicação, né, parte a parte, querendo uma explicação, e acho que é duro ler um livro assim. se deixar levar pelo desconhecido, né, pelo desentendimento. Por isso que eu acho que é justo que você saiba que é um livro assim antes de começar, que é uma outra coisa que a gente estava conversando. em off aqui, né, agora, agora, agora é um pouco mais fixo, vamos com calma, né, é, minha gente, bom, o adiantado da hora, daqui a pouco a gente tem que encerrar já, né, e tem que falar também do próximo livro, mas vamos lá, o Flávio conta, conta pra gente algumas impressões finais já desse livro, e se você acha que essa postura oba, oba, vamos que vamos serve pra esse livro também, se dá certo, não. Eu, não, eu acho que, assim, eu tive a sensação como você, João, chegou, o momento que eu quase desisti foi esse mesmo, que você também deu uma empacada ali, né, eu falei assim, não, eu, não é porque o livro, eu vou desistir, não é porque o livro seja ruim, mas é, é porque vai dar um trabalho que eu não sei se eu vou ter forças pra, pra seguir em frente, né, e aí, o que a Maria Paula disse é verdade, em algum momento, é, o livro começa a ficar mais palatável, ele começa a ficar mais fácil da gente, da gente, seguir, né, e aí, então, esse pouquinho a mais que eu me esforcei, voltei atrás, li de novo, todo o início, e aí, esse pouquinho a mais que eu avancei foi suficiente pra, pra engrenar a coisa e, e depois, realmente gostar muito do livro, né, então, eu acho que é uma linguagem difícil, eu acho que, não que a linguagem seja uma linguagem borgiana, também não é do Borges, aliás, o Borges nunca escreveu uma novela, mas, assim, o Borges, numa página, ele consegue falar tanto, e me lembrou esse livro, porque, em curtos trechos, ele fala muita coisa, né, e é uma linguagem fragmentária, é uma linguagem, sabe, são frases, às vezes, muito curtas, fragmentadas, mas tem muita coisa sendo dita ali, né, assim, as entrelinhas, são poucas linhas e muitas entrelinhas, né, foi a sensação que eu tive, né, e até falei lá na nossa conversa lá, né, e a sensação que eu tive é que, comparando com uma arte diferente, né, eu achei que o livro parece uma instalação, essas coisas de uma arte e é uma instalação, que você não consegue se você for ali nos detalhes da instalação, talvez você não consiga entender, você não consiga captar a coisa e tal, mas faz um sentido no macro, tem um sentido maior e tem um significado maior nesse macro, né, e se você for ali nos detalhezinhos, talvez você quebre a cara e eu acho que isso aconteceu com alguns que foram muito no detalhe ali inicialmente e não conseguiram ir pra frente, então, eu fiquei com essa sensação. eu diria isso que você está falando se aplica também à poesia de maneira geral, viu, não é isso, é não ficar se atendo à palavra, entender tudo e tal, mas só pra deixar claro assim, o enredo eu comecei a entender uma coisinha, não entender outras, fiquei meio perdido, mas me deixando levar e tudo bem, daí chegava numa metáfora legal, bacana, então, enfim, foi uma curtição de desentendimento, sabe, no melhor sentido da palavra. Hein, Luísa, é por aí também? Você já tinha se deparado com livros assim antes? Sim, não é uma leitura linear e eu tive outras, mas esse livro mostrou a importância de um clube de leitura e de uma mediadora, porque a gente teve toda uma orientação pré e depois, durante o clube de leitura, foi como ler o livro, como voltar nele e meio esmiuçar o que estava acontecendo. Eu acho isso foi, assim, maravilhoso e as pessoas que não fazem parte de um clube de leitura deveriam ter a possibilidade de ter um ou ausente para ler junto com um grupo, porque faz toda a diferença. É realmente algo bem gostoso e eu espero que existam muitos clubes de leitura e que as pessoas tenham essa oportunidade de ler junto. É isso, me oportuniza até a puxar aqui um comentário que foi feito pela Isilda, também participante lá do clube Tatuí de leitura. Depois do encontro de ontem, fiquei tan, enamorada do livro. Enamorada do livro. O ontem deve ser uma confusãozinha, porque a gente está tão acostumada a fazer o ressaca no dia seguinte, porque, na verdade, é anteontem, que tanto o clube quanto o terapia acontecem às terças-feiras. Maria Paula, vamos ler mais um trechinho, então? É isso? Eu vou ler aqui um que encantou acho que todo mundo, chama atenção, é a descrição. Ele está falando sobre a dona Quitéria, que é a esposa do José Vitor, que é o que está morrendo e ele foi lá para curar e não cura. Ele fala, não tínhamos ideia da sua beleza, Tossucos insere como as linhas de um caderno em sua pele que nenhum de nós teria lisura para ler. Ele está falando das rugas da Quitéria. Eu queria ter essas rugas, porque são as rugas mais lindas que eu já vi na literatura. Então, é uma coisa assim, e todo livro é dessa forma. Então, ele vai contando a história, mas, de repente, ele solta um insight, um punhado de palavras que você fica completamente e fala, pera, 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 que eu preciso ler isso de novo. Então, eu que não risco, eu tenho assim, não costumo macular os meus livros, eu risco assim, está um horror, está todo riscado, cheio de caneta e tal, porque eu fiquei encantada. Mas eu acho que isso que a Luísa falou, é verdade, e eu vejo nos clubes de leitura, em geral, a gente foge um pouco desse trabalho da forma, da linguagem, porque é uma coisa que causa estranhamento nas pessoas que frequentam os clubes de leitura, dá muito trabalho para ler e tudo. O fato de você topar ler um livro desse, amplia muito os seus horizontes, acho que não tem livro que é inacessível, o que precisa é que você se dedique a ele e que junte com outras pessoas que também aceitem essa coisa para abrir o seu leque de leituras, ele dá trabalho, mas foi muito gostoso, a gente brincou antes, falei, vai ser um monólogo hoje, esse clube de leitura, porque ninguém está muito afim de falar sobre isso, está todo mundo meio preocupado e no fim a gente não conseguia nem desligar, foi muito gostoso. Então, fica o convite para todo mundo ler o ausente, o ausente que ainda está com 10% de desconto para você que está assistindo ao vivo ou na versão gravada no dia 25 de fevereiro de 2021, isso aqui vai ficar para sempre na internet, enfim, então, até a meia-noite está com 10% de desconto na Banca Tatuí e já está com 10% de desconto o próximo livro do próximo encontro, né, Maria Paula, que você vai apresentar, porque esse eu realmente não li. Aquela perguntinha que eu faço no começo do ressaca literar, do ressaca Tatuí, perdão, é mais retórica e tal, para começar, para quebrar o jeito, mas agora eu realmente não sei porque eu não li o nosso próximo livro. O que a gente vai ler, Maria Paula? Conta para a gente, por favor. A gente vai ler um livro que chamou Dia em que morria um desastre aéreo, é esse aqui, deixa eu ver se... Isso. Do João Saraiva, da editora Nós, tá? É um livro curto, tem 114 páginas, é um livro bem diferente, completamente diferente desse aqui que a gente leu, é um livro bem tranquilo, com ritmo, mas você precisa descobrir exatamente de onde esse personagem que inicia a história narra quem é ele, qual a situação dele, e a narrativa vai mudar para outros personagens, então é uma família, tem um evento, e narra esse primeiro personagem que tem uma coisa peculiar, e depois narram a filha, narra a empregada doméstica, narra a esposa, e tal, é muito interessante é muito interessante porque tem essa troca de narrativa, porque cada um vai dar mais ou menos a sua impressão de viver naquela família, é muito, achei muito divertido, é um livro mais leve, sem dúvida nenhuma, até porque se eu emendar dois desses, eu acho que eu não sou convidada para continuar. vai ser destituída do meu cargo, não, mas é um livro, a Luísa leu também, ela gosta, né, Luísa, desse livro. Eu achei maravilhoso, ele é divertido, com humor português, e é meio um thriller, né, você vai descobrir o que aconteceu, é bem legal. Ah, que bom, então está todo mundo convidado a acompanhar, então, lá por salatatui.com.br, em breve a gente vai colocar no ar o evento para você fazer parte dessa discussão, né, é de graça, dá para deixar, é só chegar, e aí vai chegar o link por e-mail, você também vai poder participar do grupo de WhatsApp, se quiser, né, onde a gente fica trocando algumas impressões, e também um outro convite é o Terapia Literária, que acontece na próxima terça-feira, o que é o Terapia Literária, Maria Paula, que eu não estou sabendo? Ah, como não? É um encontro semanal que a gente faz, porque ficou insuficiente, a gente se vê só uma vez por mês, a gente precisava conversar mais, e também a proposta é ler textos curtos, tão contos, coisas muito mais breves, porque nem sempre a gente consegue terminar o livro, né, a gente está em pandemia, a gente às vezes não tem foco, então é uma coisa que ficou bem legal, a gente manda o texto por PDF para os inscritos, tá, então você escreve, você recebe o link do acesso, também recebe o texto, e a gente conversa sobre esse texto, a sensação que tudo desperta, então por isso que a gente chama de terapia, eu acho que é muito uma terapia mesmo, que a gente faz e é muito gostosa, a gente vai ler o Corvo, é a primeira vez que a gente vai ler uma poesia, né, é, uau, então a gente vai ler o Corvo, eu estou aqui porque eu tenho minha edição maravilhosa, né, da Barbatana, mas a gente ficou sabendo que essa ediçãozinha está esgotada, quase, quase sendo reimpressa, né, mas é a tradução do Fernando Pessoa que a gente vai ler, e esses textos são abertos, né, tanto o original do Pou, quanto a tradução do Pessoa é fácil de encontrar também, então é isso, toda semana que vem a gente escolhe, eu divulgo qual vai ser o próximo texto que a gente vai ler da outra semana, os livros a gente vota. Que maravilha, então tá, todo mundo acompanhando lá em salatatui.com.br, terça-feira, a gente sempre se encontra para falar de literatura. Quero agradecer, então, Maria Paula Coelho, Flávio Marques, Luísa Moraes, por mais esse Ressaca Tatui, mês que vem a gente volta. Tchau, gente, valeu! Tchau, até mais. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau.